Hoje o bebê não tá aqui mais os versos? Pois é, vamos ver assim, vamos ficar no verso Obrigado, obrigado 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 Que lindo, que lindo. Muito obrigado, meu alemão, esse caso eu quero sentir, eu quero estar registrado, é de meu amigo, meu parceiro, é meu companheiro e meu irmão que o resto da vida, nós estamos juntos no resto da vida. O ponto de encontro acabou, mas o nosso ponto, nunca, 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 obrigado, meu alemão, até daqui a pouquinho nós vamos formar aquela palhadeira lá, certo? Obrigado, Matinho.